Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar de festa, decoração de festa infantil que eu sei que vocês amam. Eu trouxe pra vocês uma decoração muito linda, pra mostrar pra vocês cada detalhe, pra vocês se inspirarem aí em algumas coisinhas. Se você tá querendo fazer esse tema, contratar esse tema aí pra sua decoração, então vale muito a pena essa inspiração. Mas pra trazer esse vídeo, não estou sozinha, hoje eu trago a Deise do canal Mamãe da Carol, que ela tem uma empresa de personalizados que é a Estrelinha Brilhante. Vou deixar todos os links aqui no box de informações. Ela manda os personalizados pra todo o Brasil e ela trouxe lá no canal dela também um modelinho pra vocês verem de... Gente, lindo! Pra você compor a sua decoração. Então, vamos lá ver comigo? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, L, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now, I know my ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Vou começar pra vocês explicar um pouquinho como que ficou essa decoração, o que que eu usei. Então, aqui a gente tem um painel de 3 metros, onde eu usei o muro inglês. Aqui atrás a gente tem uma janela, por isso tá passando essa claridade, assim, embora eu tenha colocado forro aqui no muro inglês. Tá? Então, no meio temos dois muro inglês. Vou deixar aqui nos cards. Vamos fazer esse muro inglês com graminhas. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Que quando a parte lá de trás está escura, ó, ele fica bem fechadinho. Então, aqui começando pelo painel, eu usei aqui nas laterais esse tecido de cetim. E aqui eu coloquei algumas borboletas pra remeter bem essa floresta, né, da macho e do urso. E aqui assim a gente colocou alguns girassóis, né, que a gente usa bastante na decoração da macho e do urso. Começando por aqui, ó, o destaque principal são os personagens. E esses personagens são os personagens em feltros, lá da Bonecos em Feltros da Eloarte. E, ó, no box de informações, o link da fanpage lá da Bonecos em Feltro, pra você entrar em contato com ela. Contato com a Cíntia e ela passa o orçamento pra vocês. Gente, eles são perfeitos os olhos. Olha isso. É lindo mesmo. Vou mostrar a macho pra vocês. Olha só que linda a macha com cabelinho de boneca, gente. Ela tá muito perfeita. Ela tem esse narizinho mais arrebitadinho aqui, ó, dando todo esse efeito real da boneca. Olha só que lindo. Vamos falar um pouquinho da mesa. A mesa é uma mesa rústica. Ela tem mais ou menos 1,65, mais ou menos, essa mesa. E aqui ela tem, acho que uns 80. Ela é uma mesa bem profunda. E aqui no chão eu coloquei um tapete de napa verde. Vocês sempre me perguntam, eu sempre falo pra vocês sobre os tapetes. Ou ele é napa ou ele é bagum, tá? Desculpa. Esse aqui é bagum. Então, é napa ou bagum que eu uso. E aqui, ó, vamos falar então um pouquinho do chão, já que a gente desceu, né? Eu coloquei algumas carriolinhas aqui. Que vocês já viram na filmagem, já conseguiram ver todos os detalhes. A filmagem não tá muito boa, tá um pouco escuro aqui dentro. Aí, olha só que legal também o cachepó, o kombucha. Eu já mostrei em vídeo de comprinhas pra vocês. E aqui do lado a gente tá usando banquetinhas, ó. Eu tenho uma banquetinha amarela. Tanto aqui desse lado quanto do outro lado são as mesmas peças, tá? Então aqui uma banquetinha amarela, tamanho médio. E aqui, ó, eu tô usando o quadrinho de giz. É muito legal ter o quadrinho de giz, gente. A gente pode colocar o nome e a idade, né, da criança. Não necessariamente precisa estar no painel, nada disso. E aqui, ó, nós temos outra banqueta alta. Vou mostrar pra vocês como é uma banqueta também. E na parte de cima nós temos um tampo de MDF rust. Como que tá isso daqui? É só colocar um parafuso, né, pra ele não ficar bambu, tudo certinho. Então uma banqueta pode sim virar uma mesinha. Aí fica a dica. Aqui nós temos a botinha, tá? Uma botinha rosa, uma galochinha. Que a Masha usa, né? Uma botinha rosa. E aqui nós temos florzinhas também dentro da botinha. Gente, esse vaso aqui, ó, ele é um vaso virado, tá? São dois vasos. Eles estão virados, tá? E no meio é só colocar também um parafusinho para não cair. E você pode usar tanto ele solto depois, como ele assim. Então tá aí uma dica bem legal de fazer um vaso alto dessa forma. Aqui nós temos flor de girassol. Aqui do outro lado a gente tem a mesma coisa. A banquetinha. O que vai mudar aqui é esse bule aqui, ó. Tem um bule preto. E na parte de cima também girassol. E aqui do lado nós temos a mesma coisa. Aqui a gente consegue ter visão melhor do vaso. Olha só. Então estamos criando um vaso alto com dois vasos baixos. E agora para concluir a gente vai voltar aqui para a mesa. Essa mesa, ela é quase uma mesa espelho. Colocando a mão aqui, ó, vocês podem ver. Então o que está centralizado aqui é o suporte de bolo. É um suporte de bolo de MDF. Deixa eu aproximar para vocês verem os detalhes. Ah, ele tem o pé todo torneado. Ele é muito lindo esse suporte. Ele é uma peça coringa aqui do meu acervo. Na parte de baixo, para dar um destaque, também uma mini elevação. Eu coloquei um tampo de caixa. Caixa de MDF, tá, gente? Encapado com tecido. E deu uma elevaçãozinha. E também um destaque aqui, ó. No suporte de bolo. Logo nas laterais nós colocamos alguns arranjos de flores. Só que esses arranjos, vocês podem ver que ele tem altura diferente. Porque eu não queria elevar ele aqui também para a gente poder destacar também a marcha. Mas ele ficou mais abaixo, então nós temos aqui esse arranjo alto, a marcha, a árvore alta e o urso alto. Tá vendo, ó? Dois cantos altos, a marcha e o arranjo. E esse daqui ficou a mais ali na lateral. Esse, essa árvore linda aqui, ela também é de feltro. Fui eu mesma quem fiz. Gente, desde o início do emporo. Então ela já tem uns cinco anos. Eu uso para vários temas. Então tá aí você ter algo que você sempre vai usar para muitos temas diferentes. Gente, é uma árvore em feltro, tá? Fica a dica. Outra coisa que eu usei foi esse prato aqui redondo. A gente tá usando muito prato redondo, assim também, embaixo. E também nós temos aqui um prato oval rosa. Temos um prato alto, mas não tão alto quanto esse. Tá vendo que nós estamos... Que a gente tá trabalhando aqui a altura, né? Então nós temos aqui um prato... Ele é um acrílico, tá, gente? Ó, algumas peças são acrílicas, né? Outras, ó... É um... Esse daqui já é um plástico mais duro, assim, mais resistente. Ele tem um nome, eu não me lembro mais o nome desse material. Nós temos aqui também a louça. Esse aqui é aquele prato de louça que eu já ensinei aqui para vocês no canal. Então do outro lado nós temos a mesma coisa. E aqui, ó... Veja que eu coloquei dois vasinhos de flores, que é o mesmo estilo desse que tá aqui. Só que eu tô usando ele no baixo com girassóis. E aqui nós temos um vasinho. Esse aqui é de... É um vasinho de alumínio inox, tá? Nós temos ele aqui no rosa e um buchinho para dar um detalhezinho. E esse é o resultado final da nossa decoração. Ficou muito lindo. E de uma maneira geral você pode ver que é uma floresta. E ela tem muitas cores amarela, o rosa, o rústico, né? O marrom das peças. E agora, gente, lembrando que esse vídeo é em parceria com a Deise do canal Mamãe da Carol. Então imagina só depois, né? De tá toda essa decoração linda e maravilhosa. Você agora vai lá concluir com os personalizados, gente. Porque decoração sem os personalizados, olha, faz muita falta. O personalizado aqui na decoração fica muito lindo. Ele dá um toque especial e ele decora ainda mais. Então tem muito espaço para personalizado aqui nessa decoração. Aí você pode até me perguntar aonde poderia ser colocado os personalizados nessa decoração. Agora eu vou dar uma dica especial para vocês de aonde mais ou menos colocar os personalizados, né? Você chega lá, a decoração tá pronta, você colocou os pratos, tudo isso. Então como que você vai estar fazendo? Gente, geralmente eu deixo a decoração assim, ó, montada para o cliente. Depois ele entra com os personalizados, os docinhos. E eu falo sempre para o cliente e eu já mostrei aqui no canal para vocês. E quando vai montar, né, a segunda montagem é a hora que vem os doces e os personalizados. Porque aí você vai dar uma mexida aqui na organização da mesa. Por que que eu tô falando isso? Ó, esses barulhinhos aqui são da construção aqui do lado, tá? Vamos lá continuar. Aí olha só, onde você pode colocar os personalizados, que fica muito legal, é nas mesinhas das laterais. Se você tiver lembrancinha, não necessariamente você precisa ter um armário de lembrancinha, uma estante, nada disso. Você pode colocar tanto aqui assim, ó, nas mesinhas da lateral, quanto até mesmo em cima da mesa. Gente, tá vendo quanto espaço tem entre os pratos? Não é que a gente vai espalhar lembrancinha. Tudo isso a gente tem que analisar também se um personalizado não cabe em cima de um pratinho, né? Se é algum tubete, alguma coisa, que possa ir aqui na mesa. O personalizado tem que ir na mesa aqui. E aí, aí você começa a trabalhar. Você coloca, vamos supor, um tubete aqui, né? A Deise fez umas casinhas lá, eu já tô falando coisa, né? Mas você pode afastar, de repente, colocar aqui no meio desse espaço, afasta mais pra lá. E vai organizando a sua decoração. Lembrando que o vídeo das Deise vai estar aqui nos cards e no box de informações. Esse quadro do canal é um quadro novo, onde eu sempre trago aqui pra vocês inspirações de festa e a Deise, os personalizados. Então agora eu te convido a ir lá no canal dela pra conferir os personalizados deste tema, a Masha e o Urso. E pra sugerir temas, basta você escrever aqui nos nossos comentários o tema que você propor, pra gente estudar, pra trazer aqui pro canal pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa um super like. Então é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!